12 de dezembro do ano de 2018 Amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de Língua Portuguesa, neste dia 12 de dezembro do ano de 2018, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová e Aue, as duas testemunhas de Apocalipse 11, as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra, o profeta Elias, que foi prometido em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que seria enviado para preparar o caminho do Messias, o mensageiro enviado para preparar a noiva de Cristo, a Igreja Santa para as bodas do Cordeiro de Deus, eles vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord e deram a seguinte profecia, E eles disseram, Povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo, O Senhor Jeová hoje me levantou da terra e ele me levantou acima da terra e ele me levou acima, dentro do reino do céu, o lugar que está preparado para os justos, o reino de Jeová, o nosso Deus no céu. Novamente, O Senhor Jeová hoje me levantou da terra e ele me levou ao céu, dentro do reino do céu. E então, do céu, o Senhor Jeová Yahweh, o próprio Deus Pai, ele estava à minha mão esquerda, E então, ele me mostrou como que ele vai visitar a reunião em Nacuro neste final de ano. Na noite de Ano Novo, o final do ano de 2018, e a noite do novo ano de 2019, 1 de janeiro. E esta reunião que começa a partir do dia 29 de dezembro de 2018, O primeiro mega, mega, super glorioso e histórico culto, Então, em 30 de dezembro, 29 e 30, são dois dias de mega, mega visitação e tremendo e histórico serviço de cura, onde os aleijados vão levantar e andar em grandes números, os cegos vão enxergar, os surdos vão escutar, os paralíticos vão andar, lesões da coluna espinhal serão curadas, ossos fraturados serão restaurados, pescoço fraco serão restaurados, até mesmo crânios rachados, serão finalmente selados e sarados. O Senhor vai curar todas as enfermidades debaixo do sol, diabetes, diabetes, leucemia, câncer, HIV AIDS, todas as enfermidades debaixo do sol. E nesta noite passada, então já chegando de dia ao dia, duas vezes agora, o Senhor Jeová falou comigo a respeito desta tremenda reunião que está vindo em Nakuru, então nesta conversa ele me levanta, Jeová me levanta para dentro do reino do céu, a partir da terra para dentro do céu, o lar dos justos, o lugar para onde todos vocês estão desejando ir, o lugar para onde todos vocês que estão sintonizados e estão se preparando com seriedade e em justiça e santidade, em zero tolerância ao pecado para entrar. Então lá, o Senhor estava ao meu lado, falando comigo muito próximo, tocando no meu ombro, e eu pude ver que o meu ombro estava tocando nele. E então, Ele me mostra como que Ele está vindo para visitar a reunião em Nakuru. E então naquele tempo, eu vi a tremenda nuvem de Deus deixar o céu. A nuvem, como uma nuvem pequena, então ela vem desde o céu e agora uma nuvem enorme. E então, enquanto Ele desce até a terra, tendo como alvo a reunião em Nakuru, então Ele vai estreitando muito acentuadamente, assumindo uma forma ponte aguda agora, enorme. Deste lado, ela é como um funil, mas quando Ele desce, Ele vai estreitando como um tornado, mas é um funil. Então, eu estou vendo, vendo de cima pela primeira vez, como que Ele está vindo para visitar os Seus servos no altar. E eu vejo esta tremenda nuvem de glória como nuvem de fumaça, enorme daqui de cima. E quando Ele desce, ela começa a formar uma ponta afiada até que Ele repousa nos Seus servos, no altar do Senhor em Nakuru. Então, Ele os toca. eu estou vendo de cima, e então eu vejo que Ele os cobre completamente. E eu estou vendo de cima quando Ele finalmente os toca, quando Ele toca os Seus servos, finalmente. Então, eu vi Jeová vindo para visitar. Eu vi o Senhor Deus Jeová Yahweh, Jeová Jiré, eu vi o Senhor Jeová Adonai, o Senhor Deus Jeová Tzabaoth, Jeová Elyon. Eu o vi vindo todo o caminho desde o céu para visitar os Seus servos diante de todas as nações. bem diante de toda esta nação em Nakuru, Quênia. Então, este é um tempo muito poderoso, povo amado. Eu vi o Senhor Deus vindo para preparar a igreja pessoalmente com os seus dois tremendos e mais temíveis e mais ferozes profetas que Ele liberou e que estão andando na terra agora. Eu vi o Senhor Jeová vindo do céu todo o caminho em direção à reunião em Nakuru. Vai ser uma reunião, uma visitação muito, muito histórica. E isto te diz muito claramente todos vocês que estão sintonizados, que vocês precisam se preparar muito bem para esta visitação em Nakuru. Que tempo abençoado, que benção maravilhosa, que generosidade para abençoar generosamente o povo, para que Ele possa amar esta geração, esta nação, é claro, porque a maioria estará lá para que Ele possa amá-los até o ponto em que Ele está vindo do Seu trono no céu, onde Ele está sentado no trono para visitar vocês. O próprio Deus Pai. Eu vi a nuvem do próprio Deus Pai descendo para visitar, da mesma forma como Ele fez no Monte Sinai e em muitas outras visitações que você vê neste país, como recentemente Central Park, Nairobi, em julho de 2018, e também em Nakuru, em 2015, 27 e 28 de agosto, e também em Capcatet, em Querixo e em Kisumo, em 31 de dezembro de 2012. Então eu vi o Senhor vindo novamente para visitar os Seus tremendos e temíveis servos, para falar com as nações da terra para temê-los, para temê-los e reverenciá-los e dar a eles honra para que eles possam ser favoráveis diante do Senhor, para que então estes dois servos possam dispensar, liberar a instrução que Jeová preparou para esta hora, com a qual ele os programou para dar a esta geração na vinda do Messias. A forma de como se preparar para aquele dia maravilhoso, aquele dia temível, aquele dia do acerto de contas, o dia da realidade. quando nós saberemos quem é nascido de novo, quem realmente tinha o Espírito Santo, quem realmente estava andando em santidade, aquele dia da gloriosa vinda do Messias. Eles têm a instrução, mas o Senhor está fazendo tudo isto para certificar para esta geração, para confirmar para esta geração, para esta hora, para este povo, que estes são os servos desta hora, e que estes são os vasos e os instrumentos da última glória, da última visitação, da última unção, que foi prometida na Bíblia muito tempo antes. Então, que o Senhor os abençoe, e tudo isto está apontando para a gloriosa vinda do Messias. e isto é tão lindo, tão poderoso, tão grandioso, tão temível, tão atemorizante, tão forte, isso é tão magnífico. Este é o momento para se considerar, o momento para realmente se contemplar, para todos aqueles que são crentes cristãos. Novamente para terminar, o Senhor Jeová me levantou da terra e ele me levou diretamente para o reino de Deus no céu e dentro do céu. Então, o Senhor Jeová falou, ele falou comigo de como que ele estava planejando visitar, como que ele estava planejando visitar a poderosa, poderosa e histórica, a maior reunião da terra que está vindo a Nacuro. E ele estava ao meu lado e eu podia tocar o ombro dele assim, ombro com ombro. Então, naquele tempo, ele me mostrou como que ele iria descer em sua nuvem de glória todo o caminho. E então, ele apontou para o seu servo, ele fez repousar a sua nuvem de glória sobre o seu servo. Da mesma forma como ele fez antes na reunião em Central Park neste ano. Da mesma forma como ele fez naquela profecia quando ele me levantou até o céu e o meu ombro tocou o ombro dele e então ele disse vejam Elias o maior profeta do senhor Elias o profeta mais terrível cuidado agora este é Elias ele mesmo o próprio vocês se lembram daquela profecia nós nos lembramos que quando veio a reunião em Central Park neste ano em julho então vocês viram por si mesmos como que a nuvem de Deus veio todo o caminho desde o céu atravessou o sol e repousou sobre eles e isto agora está passando na TV queniana na TV nacional e tornou-se viral na internet e está sendo vista em diferentes plataformas esta visitação o senhor agora me mostrou a nuvem a grande nuvem então eu não sei a forma que ela assumirá mas era uma nuvem enorme e eu estava olhando de cima do céu novamente desta vez e vendo a nuvem enorme tão grande como um funil mas ela estreita como uma flecha apontando e então repousa sobre o servo do senhor então aqueles que têm ouvidos ouçam o que o espírito do senhor está dizendo o que jeová o senhor deus jeová de sabaot o senhor dos exércitos o que é que ele está dizendo para a igreja de cristo desta geração arrependam se em cristo jesus e abandonem o pecado todo pecado e abracem a justiça e a santidade porque o messias está vindo a vinda do messias agora está mais próxima muito obrigado o senhor os abençoe tchau Legenda Adriana Zanotto